Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui Dentro daquilo que der tempo de falar Sobre essas duas motos niveladores aqui O que tem diferente dela com essa daqui As que a gente está acostumado a ver por aí Essa daqui eu tenho visto bastante nos vídeos da Caterpillar Na internet, no Youtube Só que pessoalmente assim é a primeira vez Então vou mostrar A começar pela estética do equipamento Ela saiu mais Tipo a 140, a M A parte de trás aqui Totalmente diferente Aqui o reservatório hidráulico Está vendo Em si É o mesmo da Da cá Olha aí O sistema de rodagem dela O pneu 17,5 por 25 Olha lá Teve um que perguntou se era 19,5 Não é É 17,5 Por 25 O sistema de ar-condicionado dela também é diferente Olha lá em cima É tipo aquele esrolo Aquele esrolo compactador Ela vem toda isolada ali Os comandos Chave no contato Olha lá Olha lá Está vendo É externo É fora da cabine Quem poderia estar falando mais Sobre o equipamento Seria quem vai receber ele É uma pena Que depois que ela entrar lá Para dentro Ninguém tem acesso Mas Por enquanto Elas estão aqui fora Desde ontem A cabine Também Você percebe que Ampliou bem a visão Para o operador Tendo em vista Que eles Tiraram as colunas Traseiras Olha lá Está vendo Eliminaram essas colunas Aqui Está vendo Você não vê É vidro direto Bom Bom 2 Tudor dit expected 1 3 4 4 3 4 4 5 5 Vamos lá. Aspa carregadeira que eu vi aqui, que chegou nova, ela vem com sistema integrado já de extintor de incêndio, tem várias válvulas de segurança que você aciona direto da cabine ou da escada, tanto faz, e censura ali atrás, não sei se essa aqui tem, né? No caso de incêndio aí que o operador não perceba, algum curto-circuito aciona sozinho, acho que essa aqui não tem não. Bom, é isso aí pessoal, o que eu notei de diferente foi isso daí. É, com certeza quem trabalha com equipamento aí sabe mais as diferenças dela para as outras do que eu. Igual eu falei, né? Poderia falar melhor quais são as diferenças, quem vai trabalhar com ela. Mas, no momento não está aqui o operador, acho que eles vão fazer a entrega técnica ainda. Beleza? Forte abraço a todos aí.